Desde a faixa roxa, eu bancava meu jiu-jitsu. Eu dava aula e era patrocinado, eu já tinha patrocínio. Eu percebia, aí foi o que eu dei que dar a voz a quem de direito, eu observei o Valide. Porque até então, os que eram patrocinados eram Gracie, o Valide foi o primeiro cara, não Gracie, a obter muitos patrocinadores. Eu observava ele e falava, caramba, espera aí, esse cara conseguiu um patrocínio, acho que eu vou no caminho dele. E comecei a buscar patrocinador. Como eu sempre fui um cara de boa comunicação, eu já tinha mandado currículos para vários lugares, como trabalho normal, office boy, para banco, já sabia, eu montei um currículo meu, algumas pedais, e fui bater de porta em porta em vários lugares. E eu consegui alguns patrocinadores, inclusive de kimono. Porque, na verdade, cara, para uma coisa legal falar de vocês, num campeonato que eu fui na faixa roxa, logo que eu cheguei na faixa roxa, uma calça do meu kimono rasgou. E eu não tinha o kimono reserva. Um grande amigo meu, que era meu companheiro de competição, Sérgio Ferrari, teve que tirar a calça dele para eu lutar. E ali marcou muito. Eu falei para mim mesmo, nunca mais, nunca mais isso vai acontecer. Eu nunca vou lutar mais um campeonato com um kimono só. Eu vou ter vários kimonos. Um ano depois eu tinha 10, porque eu fui patrocinado pelo kimono na Tama. Então, essa mensagem é importante para a molecada que fica de mimimi, que não tenho isso, que eu não consigo, que eu sou pobre. Meu irmão, bota a mão na massa, vai atrás, bate na porta, leva a medalha, fala, mostra quem você é, fala que vai ganhar. Tem que ter autoconfiança. É uma coisa que eu sempre tive autoconfiança, que eu me acreditei muito no meu potencial. E aí, cara, eu entrei na Tama, um grande amigo meu, um judoca de primeira, Federico Flecha, que vocês devem conhecer, Federico Flecha, que foi a sessão brasileira de judô, preso e pesado, estava lá com um kimono double face. Porque vocês lembram? Adidas. Na Europa, foi o primeiro lugar que foi feito esse teste do judô. Um cara com um kimono de uma cor e um kimono de outra. Na Europa, os japoneses aboliram. Não, não pode, não pode. Mas fazendo na Europa, eles chegaram para fazer um circuito na Europa. E ele trouxe um kimono para o Brasil. E pediu para o Mauro da Tama, que era o nosso patrocinador, fazer um igual, cara. Aí eu cheguei lá nesse dia, olhei aquele kimono, falei, kimono é esse, mano. O azul lindo, falei, kimono é esse. Lembra que eu estou na época que era o kimono cru, e o branco chamado de alvejado. Lembra como é que o negócio estava no início ainda. Essa revolução dos kimonos. E aí eu falei, Mauro, faz o kimono isso para mim. Pô, Carlão, não estou conseguindo fazer double face. Eu não estou conseguindo. É uma tecnologia que eu não tenho ainda. De maquinário e tal, tal. Vai ficar muito pesado se eu fizer double face. Para o freio com flecha do judô, talvez funcione. Mas para você no jiu-jitsu é diferente. Eu falei, é verdade. A dinâmica de treino é outra. Jiu-jitsu com jiu-jitsu. Apesar de sermos ali coligados, a mesma origem. Mas é diferente a dinâmica da luta no chão, o giro no chão, as movimentações de jiu-jitsu, com a dinâmica da projeção e mobilização. É diferente. A dinâmica, isso influencia no indumentário também. E aí acontece. Eu falei, cara, Mauro, me faz kimono, que eu vou lutar o mundial com esse kimono. Aí a gente estava se preparando para o tal mundial. Aí o Tetel, o meu amigo estava comigo, falou, Tetel, você que conhece todo mundo da confederação, descobre se existe alguma coisa estatutária proibindo o kimono azul ou o kimono colorido. Aí ele foi lá, o Tetel, procurou lá, ligou para o Carlinhos, falou com o Carlinhos ou com o Siriema, não sei o que ele falou na época, e ele descobriu que não, que não tinha nada falando do kimono, da cor. Era a relação a padronizar tamanho, de kimono, kimono limpo, kimono assim, mas nada da cor. Eu falei, cara, é uma brecha. Até porque não existia, né? Não existia. Até porque não existia. Exatamente, perfeita a colocação, não existia. Então os caras nunca pensaram que alguém louco fosse usar o kimono azul no campeonato, o kimono preto. O nego até que tinha os kimonos coloridos, mas o nego estava muito dentro da academia com ele meio escondido para dar aula, para esse negócio que até existia, porque eram os kimonos que surgiram do Kempô, do Kempô, do Miami. O nego tinha esses kimonos. Eu lembro que tinha uns professores que usavam o kimono camuflado, kimono vermelho, vermelho, que era do Kempô havaiano. O nego do jiu-jitsu acabava treinando. Isso muito em frente para o de São Paulo. Cara, do São Paulo. Aí, beleza, cara. Cara, aí eu fui para o Mundial, né? Aí o Tetel aceitou lutar, o Guerrinha também, mas o Guerrinha, na hora, refugou, ficou com medo. Ricardo Guerrinha, que hoje está morando nos Estados Unidos, dando aula e tal, ficou meio com medo e tal. E eu, cara, quando eu cheguei no campeonato, o Tetel, o Marcelo Tetel, é um pequenininho. Você conhece o Tetel, né? Ele é peso galo, ele é peso galo e tal. Na época, o Tetel, eu falei da porrada, que faz grita, sai do Tetel. E o Tetel, pequeno, ele está primeiro que eu, eu chego lá, o Tetel está com os olhos marejados. Aí, lembrando, a gente tinha patrocínio da Minalba, patrocínio de... Eles tinham patrocínio do Bob's, eu tinha patrocínio de porrada, eu tinha patrocínio para caramba, cara. E ele também, eu consigo da Red Nose, que nem era Red Nose na época, era uma outra marca de surfer, a gente tinha muitos patrocínios. Parecia um macacão de Fórmula 1, que hoje nem pode, da forma que estavam dispostos os patrocínios. Quando você tiver alguma foto aí, você pode ver a foto, eu estou patrocinado, tinha muitos patrocinadores. E aí, eu ganhava dinheiro com o Jiu-Jitsu, vale ressaltar, desde faixa roxa para faixa marrom. E, cara, quando chegou no campeonato, eu vejo o Tetel assim, meio com os olhos marejados, e aí, Carlão, o Carlinhos não vai deixar a gente no prato do Kimono Azul. Eu mostrei para ele, ele falou assim, você está maluco, isso aqui é carnaval, sai com essa palhaçada daqui. Caraca, meu irmão, o que é isso, cara? Só que eu, lembra que eu falei para você que eu nunca mais ia lutar o campeonato com um kimono só? Eu levei meus dois kimonos, eu levei um branco e levei um azul. O Tetel não, o Tetel levou só o azul. Ele estava tão na certeza que ia lutar, levou só o azul. E aí, ele me falou, pô, eu só trouxe meu kimono azul. Aí, eu falei, cara, seria a maior sacanagem da minha parte botar o kimono branco, fazer o meu e deixar o cara que foi comigo atrás de patrocinador, que estava, pô, tinha filhos já para criar, pô, na mão. Pô, luta todo mundo, luta ninguém. Aí, eu fui lá com o Carlinhos. Como eu estava ganhando mais títulos que o Tetel, eu tinha ganho mais coisa que ele, o Carlinhos, eu tinha uma, eu não tinha moral, não é isso, pô, eu era um inciente, faixa roxa, faixa marrom, mas eu era um cara sempre nas cabeças ali. Botou pressão, botou pressão, né? Não, não botei pressão, pelo contrário, eu fiz da forma que, talvez, a maioria não iria, eu fui com extrema educação. Sim, pressão no sentido, graças a Deus, eu sou uma educação, eu sempre fui um cara muito educado, graças a Deus, meus pais me lembram, eu fui com muita humildade, falei para ele, mestre, eu gostaria de falar com você, ele vê aquele jeitão, o Grace dele, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, não vai lutar. Eu falei, fala aí, aí eu expliquei para ele, olha, são patrocinadores, a gente precisa disso, tal, tal, e ele ficou relutante, cara, ele falou que não, não, e aí o Tetel pegou o contrato de patrocinador, ele viu a mar... Aí o Carlinhos é um cara muito inteligente, tá? Ele tem uma visão muito ampla das coisas, ele viu as marcas que a gente patrocina a gente, não eram marcas habituais, não era company, não era cantão, não eram marcas de jujitsu, eram marcas de... Ele chacou que o negócio era maior, entendeu o business, ele entendeu o business, porque ele falou, esses moleques estão me dando uma lição de oportunidade, esses moleques estão me dando uma lição, por se eles estão patrocinados de oportunidade, imagina um campeonato desse, amanhã uma marca de grande potencial pode estar aqui junto com a gente, ele teve essa visão. E aí eu falei uma coisa que foi o achado, eu olhei para ele e falei, mestre, com todo respeito, eu sou Barreto, ele é Andrade, eu não sou Grace. Ali ele olhou na cara, ele falou assim, bota o kimono. Aí eu botei o kimono, o Tetel botou o kimono, quando ele parou o campeonato, é que hoje, naquela época, não tinha internet, que tem hoje, e aí parou o kimono, aí você tem que imaginar o seguinte, o Tijuca Tênis Clube, luta de marrom e roxa, o número de faixas pretas não é o que é hoje, tem uma faixa preta em cada esquina. A gente está falando de 1996, não tinham tantas faixas pretas assim, tinham muitas faixas roxas e muitas faixas de marrom, era lotado, então estava lotado, 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 abarrotado o Tijuca Tênis Clube, ele me parou o campeonato, para dar satisfação para o público e para os outros atletas, o porquê nós iríamos no Tijuca Tênis Clube, para a gente foi um golaço, as poucas, a Grace Magazine, Tatame, quem estava no momento, o Lakiai, as revistas da época, conseguiram registrar aquilo, não teve a amplitude, porque não tinha internet, se fosse hoje, a gente estava rico, porque eu já estava com a visão de patentear o kimono azul, eu não sabia que, um pouco tempo depois, ele ia entender que foi muito bom o kimono azul, eu fui campeão mundial, até eu fui vice-campeão mundial, ele entendeu que aquilo ali era uma jogada muito boa para todo mundo, para as marcas do kimono, para ele conseguir diferenciar um atrás do outro, e para a exposição de marca, E a pergunta que não quer calar, no próximo ano, quantos kimono azul tinha no Tatame? Pô, uma opção, depois virou, anos depois virou preto também, hoje, branco, azul e preto.